Olá prazios Aqui é a boiadeira Estão preparados para o P.P.P.P Se prepara As boiadeirما não dá p'encarar As boiadeirما não dá p'encarar Bota o fim em dela deixa procarando Bota o vermelho pro perdão cepará As boiadeira não dá p'encarar As boiadeirkeiten não dá p'encara Bota a fim em dela deixa procarando Bota o vermelho por isto vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Botos Eating Bota aqui em galaxia pra caramba, batom vermelho pros trilhos cheirar As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota aqui em galaxia pra caramba, batom vermelho pros trilhos cheirar Paranapapá, 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 paranapapá Quero ver descer, quero ver descer, paranapapá Paranapapá, paranapapá, paranapapá Melody, nós só embaçada, na galopada Você fica maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós só embaçada, na galopada Você fica maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Incrível, baby Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara